Um palco vazio, sem eventos de música, dança ou teatro. Reflexos da pandemia do coronavírus, que atingiu a todos, e com grande força atingiu a classe artística e toda a economia criativa. E algumas pessoas, por desentendimento ou até mesmo por má fé, acabam dizendo que se não tem eventos, não tem cultura. Isso é um grande engano, porque cultura não é feita somente de eventos, ela é feita, sim, de ações. E é sobre as ações da cultura e da Secretaria de Cultura e também sobre a verdadeira cultura de Arroio Grande que nós vamos falar um pouquinho nesse vídeo. Nos acompanhe. Mas a pergunta que fica é, você conhece a verdadeira cultura de Arroio Grande? Sou a Milene, sou da cidade de Arroio Grande, represento a TG Tropeiros da Querência e sou a primeira prenda da 21ª Região Tradicionalista, onde represento nove municípios, dentre eles a minha cidade, Arroio Grande. E eu estarei participando da Ciranda Cultural de Prendas do Estado do Rio Grande do Sul em maio de 2021. Além de representar Arroio Grande, enquanto prenda tem o papel de dar voz e representar o jovem tradicionalista. E é por isso que eu faço parte da cultura de Arroio Grande. Boa, amigos! Eu sou o Sandro Campello, sou compositor e intérprete e faço parte da cultura de Arroio Grande. Eu sou a Vitória Salomão, eu sou jornalista, mestrando em Ciência Política, produzo conteúdo cultural e faço parte da cultura de Arroio Grande. Sou Fábio Ribeiro, sou extensionista rural, professor e artesão em lancura de ovelha. E eu faço parte da cultura de Arroio Grande. Olá, eu sou o Gelson Domingues, sou músico, compositor, arranjador e faço produção musical no laboratório do Som Home Studio. Eu também faço parte da cultura de Arroio Grande. Oi, pessoal! Eu sou a Thalita da Pegmonte, trabalho com decorações, lembranças personalizadas, também trabalho com adesivos. Assim como colegas da área, eu faço parte da cultura do município de Arroio Grande. Meu nome é Christopher Santos da Silva, presidente da Liga das Escolas do Samba e faço parte da cultura de Arroio Grande. Oi, pessoal! Tudo bem? Sou o Robinho de Feijó, presidente da Libag, Liga dos Blocos Burulês, que sou especial de Arroio Grande e eu também faço parte da cultura de Arroio Grande. Eu sou Marina Vidal, sou cantora e faço parte da cultura de Arroio Grande. Eu trabalho com música em diversos estilos e também com literatura em diversos gêneros. Meu nome é Cidinei Bretanha e eu faço parte da cultura de Arroio Grande. Eu sou Verônica Camerini, sou professora e coreógrafa de jazz, dança contemporânea e estilo livre do Grupo de Dança da Academia Camerini. Eu faço parte da cultura de Arroio Grande. Meu nome é Cassiano Lima, eu sou cantor e instrumentista e eu faço parte da cultura de Arroio Grande. Olá, meu nome é Grazi. Trabalho com salgados e faço para festas e eventos, também com equipe de garçom. E assim como os outros colegas da minha área, faço parte da cultura de Arroio Grande. Olá, eu sou destes sujeitos que tenho a certeza de que uma comunidade que vivencia, estuda e aprofunda os seus traços culturais vive melhor. Kleiner Teixeira, da invernada cultural do CTG Tropeiros da Querência, fazendo cultura em Arroio Grande. Eu sou a Kátia Kalila, professora e coreógrafa, e faço parte da cultura de Arroio Grande. Marlene Alchada, amiga, me chamo Maicon Paiva, sou cantor e compositor e também faço parte da cultura de Arroio Grande. Olá, eu sou Lisandro Araújo, professor, pesquisador cultural e comunicador. Eu também faço parte da cultura de Arroio Grande. Abraço. Salve, galera, sou Patrick Borges, músico percussionista, instrutor da banda municipal e mestre de bateria da Escola São Gabriel. Eu faço parte da cultura de Arroio Grande. Valeu. Olá, eu sou Annelise Carriconde, sou instrutora do teatro, também escrevo textos teatrais, sou ativista cultural, bailarina de dança de salão e faço parte da cultura de Arroio Grande. Meu nome é Célio Falcão, sou cantor e compositor e eu faço parte da cultura de Arroio Grande. Meu nome é Cristian Cardoso, eu sou professor e coreógrafo de danças urbanas e faço parte da cultura de Arroio Grande. Eu sou Claudineiro Bonilha Caetano, sou professor, pesquisador, escritor, poeta e tenho o grande orgulho de ser arroio-grandense e de ser uma das pessoas que contribui com a cultura desse município. Oi, gente, para quem não me conhece, sou Bruno Rolim, sou compositor e eu faço parte da cultura de Arroio Grande. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Cristiane Pires, eu sou professora de educação física, atuo como personal trainer e como professora de dança de salão. Também organizo eventos que levantam a bandeira do nosso samba em todas as suas manifestações. Sou dançarina profissional e passista e eu faço parte da cultura de Arroio Grande. Sou Tavares, músico-percussonista e também faço parte da cultura de Arroio Grande. Eu sou Maria Iolanda, mãe preta de Ogum e eu faço parte da cultura de Arroio Grande. Sou Miguel Vidal, sou arquiteto, ilustrador e músico e faço parte da cultura de Arroio Grande. Meu nome é José Darcy Bavos Gonçalves, nome artístico José Darcy. Sou artista plástico com currículo a nível nacional e internacional com participações e ilustrações em livro, acervo em vários lugares públicos tipo Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, da Air Porto Alegre e outros mais. Eu sou a cultura de Arroio Grande. Eu sou Adriana Correia, presidente da Escola de Samba Mirim Aprendizes do Samba e nós fizemos parte da cultura de Arroio Grande. Eu sou Elton Bretanha, sou músico e faço parte da cultura de Arroio Grande. Meu nome é Marcelo Frosso, cantor e compositor e também faço parte da cultura de Arroio Grande. Eu sou Andressa Correa Lopes, com muito orgulho, posteira cultural do CTG Tropeiros da Querência e eu faço parte da cultura de Arroio Grande. Buena, gente! Meu nome é Gregory Santos, sou músico, cantor nativista, intérprete também da Escola de Samba, Samba e Enredo, coreógrafo de Invernadas Artísticas e faço parte da cultura do Arroio Grande. Olá! Eu me chamo Fabrício Cruz, sou fotógrafo e designer gráfico e faço parte da cultura de Arroio Grande. Você viu só quantas pessoas fazem parte da verdadeira cultura de Arroio Grande? E essa é apenas uma pequena parcela, uma representatividade da vasta cultura que nós temos na nossa cidade. E por que que a gente fala verdadeira cultura? Porque algumas pessoas podem achar que a Secretaria de Cultura é responsável por fazer cultura e não é nada disso. Essas pessoas e muitas outras são a cultura de Arroio Grande. A Secretaria só existe por causa delas e por causa da cultura e nunca ao contrário. Como dito no início deste vídeo, cultura não é feita de eventos, é feita de ações. Vamos falar de algumas das ações da Secretaria de Cultura durante a pandemia. Conservação dos aparelhos culturais, sendo eles o Centro de Cultura Basílio Conceição, a Biblioteca Pública Municipal e o Museu Municipal Visconde de Mauá. Cada um desses aparelhos culturais recebeu ações distintas. No Museu Visconde de Mauá foi realizado um tour virtual, este que pode ser acessado pelo link em nossas plataformas digitais, do Facebook e Blogspot. A Biblioteca Pública não teve suas atividades interrompidas, apenas se adaptou às recreativas da Secretaria de Saúde. Sua equipe, juntamente com a equipe da Secult, realizaram duas ações. A criação do projeto Valer de Incentivo à Leitura, que consiste em colher fichas de leitura, as quais irão participar de sorteios valendo brindes. Para facilitar o acesso aos conteúdos literários, foi disponibilizado uma série de links para livros em formato digital, livros estes de diversas categorias. A biblioteca também expandiu o prazo de empréstimo de livros. O Centro de Cultura recebe atenção permanente para a conservação dos equipamentos recentemente adquiridos, de sonorização e iluminação. A Secretaria de Cultura também vem fazendo a prestação de contas dos recursos públicos. Recentemente, concluiu a prestação de contas dos recursos oriundos da Consul da Popular 2016. O detalhamento desses recursos pode ser visto através do vídeo criado para dar transparência à forma de aplicação dos mesmos. O link para acesso está na descrição deste vídeo. Também encaminhamos para o Conselho Municipal de Cultura a documentação da prestação de contas do edital Viralize. E falando em editais, esta é uma das ações da Secult, sendo uma das primeiras, se não a primeira cidade da região sul a lançar um edital para socorrer a classe artística. Foi este o edital Viralize, Mais Cultura na Rede, que liberou a quantia de R$ 17 mil do Fundo Municipal de Cultura. O edital gerou o festival virtual Viralize. Os trabalhos dos artistas da terra podem ser vistos em nossas páginas no Facebook, blog e no canal do YouTube AGTV Web. Também está sendo dada continuidade ao edital lançado em 2019, Outras Canções da Nossa Terra, que foi responsável por um festival junto ao Centro de Cultura com gravação ao vivo para a produção de um CD coletivo com artistas arroio-grandenses. Após o processo de masterização, está sendo confeccionado agora a capa, encarte e prensagem deste material, que em breve estará disponível para toda a comunidade. Mas nossas ações não param por aí. Estamos elaborando o Plano Municipal de Cultura. Também estamos atentos a todos os editais que estão sendo lançados, a fim de melhor informar a todos os nossos artistas. Para isso, já elaboramos até um tutorial em formato de vídeo, para que todos fiquem sabendo como podem participar destes editais. Fizemos também atendimentos para auxiliar nas inscrições dos editais, via telefone, virtualmente ou até na própria secretaria, de forma individual e respeitando todas as regras sanitárias. Tudo isso para que fosse possível contemplar o maior número de agentes culturais de Arroio Grande inscritos e participando dos editais. Foi produzido também um vídeo em forma de homenagem ao nosso Reimomo Tuica, o Reimomo mais antigo em atividade no Estado. O vídeo, que é um pequeno documentário, pode ser acessado em nossas páginas nas redes sociais, bem como pelo YouTube no AGTV Web. Viu só? Essas são só algumas das ações realizadas pela Secretaria de Cultura neste período de pandemia. Participamos ainda, acompanhando a prestação de contas do Carnaval 2020 junto à Liga das Escolas de Samba. Apoiamos e demos suporte técnico a projetos de artistas locais. Produzimos a confecção do hino oficial do município, entre outras ações. A Secretaria de Cultura não é responsável por produzir cultura, mas sim por fomentar e dar visibilidade e suporte aos artistas e produtores da cultura de Arroio Grande. Fique atento para a chamada pública. A Secretaria Municipal de Cultura divulga a chamada pública para a realização de cadastro municipal dos trabalhadores da cultura e cadastro municipal de espaços culturais. Ressalta que o referido cadastro torna-se obrigatório para a participação em editais, concursos, shows ou qualquer outra modalidade de contratação com o poder público. Os trabalhadores das seguintes áreas deverão fazer o cadastro. Música Artes Plásticas Dança Fotografia Literatura Audiovisual Teatro Artesanato Folclore Figurinistas Costureiras Decoradores Culinária Técnicos de Som e Luz O link para cadastro municipal de trabalhadores da cultura bem como o link para cadastro municipal de entidades e espaços culturais está na descrição deste vídeo. Música